Música Fala galera, começa a continuar, eu tô falando dentro dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido de Guerra de Dragões, essa é a série que vocês amam Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal E ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal Então vem cá e assiste que é muito importante, você vai gostar, eu tenho certeza disso Ok meu queridão e minha queridona E hoje estamos aqui no Guerra de Dragões para tentar finalmente upar o nosso vampiro Uma coisa que vocês pedem bastante pra mim E eu realmente tava querendo fazer isso muito porque, sério, é complicado o jeito que a gente tá aqui Porque somos fracos, entendeu? Não temos muitas vantagens de poder Só somos chupadores de sangue, é isso Somos só isso basicamente, entendeu? Não temos muita vantagem de ser um vampiro por enquanto Porque, olha só, essas daqui são as habilidades de vampiro E a gente não tem nenhuma até agora Porque a gente não, é, meio que evoluiu ele ainda Porém, hoje vamos começar o processo de evoluir o nosso vampiro Para um vampiro ultra forte e mega poderoso E uma coisa que é boa A gente vai precisar de meio que um altar de sangue Uma parada assim, não é um altar Eu não sei, é tipo um jarro de sangue basicamente Acho que é quase isso, tá? E, bem, pra gente conseguir isso, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar uma meio que dungeon É uma dungeon, é uma dungeon basicamente E ela lá dentro vai ter esse pote Junto com umas coisas, uns baús, meu maluco da cabeça aí De vampiro Mas, por sorte, meu queridão Sorte que o que acontece? Temos aqui já o lugar onde tem Porque eu encontrei esses dias quando eu estava minerando Um lugar especificadamente que tem isso daí tudo Por sorte, cara, sério A gente teve muita sorte de encontrar esse lugar Porque é um lugar que não é tão difícil de chegar E, na verdade, é bem fácil A gente já foi pra lá algumas vezes Desculpa que eu fiquei com tosse aqui Tá, e a gente já foi pra lá Antes pra gente dar uma minerada E passamos por lá agora há pouco E não é tão difícil de chegar Porque eu já fui até lá Mais ou menos ontem Acho que foi ontem que a gente foi pra lá Deixa eu pegar só uma pá Porque uma pá é importante É, deixa eu ver se eu tenho coisa pra fazer pá Vamos fazer uma pá de... De ouro por enquanto Ai, que... Subiu em cima do gara sem querer Perdão, garinha Tá, ah... Cadê o stick? Stick... Aqui, aqui, achei Beleza, vamos pegar aqui e colocar esse treco aqui E vamos fazer uma pasona de ouro Fazer duas pá Porque, né, ouro quebra rápido E vamos pegar aqui Porque é embaixo da terra E, no caso, é ter que ser bem distante Bem pra baixo da terra Ah, vamos ver Onde que era mesmo o buraco? Aqui Esse aqui é o nosso buraco que a gente fez Cadê meu balde de água? Aqui, meu balde de água Vamos só pegar aqui E colocar essa aguinha aqui Aguinha, 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 aguinha E vamos descer agora aqui Para ir lá embaixo Para conseguir pegar as coisas que a gente precisa Se eu não me engano Eu não... Se eu não me engano É aqui perto Que tava a parada Eu lembro que não era tão distante Do lugar É... Daqui Desse... No começo aqui onde a gente tá Tá, vamos dar uma olhada por aqui Se eu não me engano Era... Ah, que eu encontrei Encontrei aqui, meu parceiro Olha só Exatamente aqui Tá, vamos abrir aqui E ver este local aqui Ok, já encontramos Ah, que paraíso, meu parceiro Temos sangue aqui já Olha que coisa maravilhosa Tá, deixa eu pegar Colocar... É estranho eu falar isso Mas é porque eu sou um vampiro Beleza? Tá, vamos colocar aqui Colocar aqui Certo Esse daqui é o altar Que a gente precisa Para transformar Os nossos poderes de vampiros Em poderes de vampiros Mais poderosos E olha aqui Temos umas dentaduras de vampiros Vários potes de sangue de vampiros Cara, que maravilha, cara Que maravilha, cara Agora temos aqui Vários potes de sangue Que a gente vai precisar Passar fome de sangue Coisa maravilhosa Tá, e temos este livro aqui Eu não sei para que serve Ah, Verspetilio Eu acho que ela tinha isso aqui, não? Eu imagino que seja Custódia Fecite Cordo Fidae Comites Prima E cubossa Que língua doida Da cabeça Que que é isso aqui? Eu não sei se é Me parece que é Entendeu? Eu não sei que é Depois a gente tem que dar uma traduzida Para ver Para que que serve isso aqui Mas com certeza Deve servir para fazer Alguma parada útil Eu espero Porque Tipo, ter um livro inteiro Para isso Não faria sentido, né? Tá, vamos ver aqui Agora depois ele vai saltar Mas Vamos usar aqui mesmo Porque já que a gente está aqui E a gente pode usar ele aqui Vamos usar nesse lugar mesmo Temos aqui Um nível Olha só Se for ver aqui embaixo Aqui Dá uma olhada aqui Que ele meio que agora Parece que eu sou nível 2 De vampiro Olha que coisa Magnificada, parceiro Tá, vamos dar uma olhada aqui O que que eu posso Como é que eu posso levar isso aqui? Será que se eu quebrar isso aqui Vai vir um pote? Pera, deixa eu comer um pouquinho Ah, meu sangue está cheio já Deixa eu pegar isso aqui Vamos levar embora então Isso aqui E Eu queria levar isso aqui Só que eu não sei se vai quebrar o sangue Espero que não Ah, moleque Que bom Ufa Eu achei que não ia Que ia quebrar tudo aqui Aí ferrou Se quebrasse E o sangue vazasse Aí a gente estaria muito ferrado Oh, será que já ganhou uma habilidade de vampiro? Pera aí Deixa eu fazer o seguinte aqui Que preguiça de quebrar isso aqui Meu parceiro O bom de ser lobisomem Mais lobo É isso aqui, meu parceiro Que a gente consegue Fazer isso aqui E transformar E usar os dois poderes aqui Deixa eu pegar isso aqui Isso aqui Colocar as coisas aqui de volta E agora vamos lá pra cima então É Cara, agora que eu percebi, né O lobinho não consegue usar armadura, né Porque é tipo assim Faz todo sentido não poder usar Porque ele é um lobinho pequenininho, né Realmente faz todo o sentido De ele não poder fazer isso Tá, vamos vir pra aqui Ai, ai Meu Deus do céu Que difícil Eu não consigo escalar Calma, vamos escalar por aqui então Escaladinha Escaladinha Sobe, rapaz Sobe Cara, ele não consegue subir Ele não consegue subir Uma parada simples isso aqui Pera aí, vamos subir com o bloco então Para não encher o saco Que vamos aqui Que beleza Subimos aqui Certo Vamos então voltar lá pra cima Porque É Onde que é lá em cima mesmo? Eu não tô achando Cara, eu tenho problema De me perder muito fácil Nas cavernas Eu não sei o que acontece comigo Que eu sempre me perco Rapidinho na caverna Passa dois segundos ali Eu perco na caverna já E eu tenho muito coração É difícil morrer Mas vamos lá E morremos Beleza Vou voltar aqui pra cima Aqui E agora Vamos tentar upar Mais níveis de vampiro Vamos colocar Vamos deixar aqui dentro mesmo Por enquanto Desculpa, Paulinho Tem que deixar essa parada aqui Mas precisamos utilizar Esses trecos aqui Vamos deixar Ah, é melhor deixar lá fora, né? Agora o que ele brinca solta um trovão, né? Então é melhor deixar Vamos pra fora um pouquinho então Vem cá Fecha a porta E venhamos para cá E colocamos aqui Certo Ah, vamos colocar sangue aqui então Deixa eu ver o que precisa exatamente Vamos ver É, there's not a block at the altar Precisa de mais sangue, será? Vamos colocar Cara, olha quanto pouco sangue que vai meu aqui É muito pouco Agora vamos ver se agora dá Vai Tá, precisa de mais sangue ainda Colocar esse treco Eu vou gastar todo meu pote, cara Que isso? Não Não Eu vou gastar todo o pote Opa, foi, foi Beleza Nível Três Beleza Será que dá pra colocar mais ainda? Dá pra colocar mais nível aqui Ah, mas que coisa Eu vou gastar todo meu sangue Ah, não Eu não queria Eu não queria gastar tudo Ih O sol tá me afetando já Pera aí Vamos colocar esse aqui Eu não esperava que o sol ia afetar tão rápido Desse jeito assim Beleza Tá, agora já estamos com proteção aqui na cabeça Aqui E Não, falta mais sangue Tá bom Mais sangue ainda? Tá, agora que vai acabar com todo meu sangue mesmo E Foi Agora não tem como Beleza E Pou Pou Nível três de Vampire, meu parceiro Certo Agora É impossível, certo? Certo Agora eu preciso de um Altar de nível maior agora Tá, o problema é que eu perdi esse sangue Droga Não devia ter usado Ok, vamos pegar esse aqui E pegar esse negócio de sangue também O bom disso aqui O que que acontece? A gente pode pegar E depois encher isso aqui com mais coisa Então vamos deixar esse pote de sangue Aqui Pra ficar guardadinho Pra gente aqui utilizar depois Vamos pegar um pouquinho mais de sangue aqui Pra gente ir bebendo no caminho Isso é bom Cara Ai meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito A gente tá muito bem na fita aqui Agora que a gente tem essa parada aqui de beber Ué O meu boro Ai meu Deus do céu Como é que eu faço pra transformar isso aqui Num pote de sangue de novo Calma aí Como é Eita, ferrou Ferrou E agora? Porque É, ok Não esperava que a gente tenha que fazer isso aqui Ok Agora a gente tem só esse pote aqui de sangue Eu não posso perder ele Deixa eu dar uma enchida Ah, tá bom Só a gente não terminar de beber ele tudo Certo Agora estamos aqui Certinho Com o nosso pote de sangue E vamos ver aqui as habilidades Que a gente pode fazer aqui agora Temos três pontos de skill Ou seja, a gente pode avançar Três casos nesse negócio aqui Night Vision Dá pra passar Não, tá Regeneration E esse daqui De poder virar um Batman Um Batman não Como é que é? Um morcego Tá, vamos ver O Batman Que isso Eu tô muito doido na cabeça, né Tá, vamos pegar aqui Vamos ver Vampirismo aqui Como é que faz pra transformar Nas coisas Deixa eu ver aqui Ah Ah Alt mais um A gente pode transformar Numa das habilidades aqui Mas Vamos mudar isso aqui Pra outras coisas Outros comandos aqui Pra ser mais fácil de utilizar Ah Ok Vamos lá então Ué Ué Ah Tem que fazer alguma coisa ainda Ok Vamos aqui Ô louco Ok Aprendemos a somar no morcego Eu sou um morcego Ai Ai eu não posso falar no dia do dia Luz do dia Que coisa Ok Tá bom Faz sentido Tá Temos regeneração aqui Que a gente pode regenerar a vida E parece que o nosso sangue Tá esvazendo mais devagar Ai Eu morri por som Eu tô com medo agora Sinceramente Que eu não sei Será que tem alguma parada aqui Vocês sabem de alguma coisa Que a gente tem meio que um protetor solar de sangue Porque Eu lembro que na minha Na minha época Eu tô parecendo velho Na minha Na minha época Tinha É Um negócio de sangue Pra gente ficar certinho aqui Não dá nada errado Olha Tem espada de sangue Como é que faz espada de sangue Precisa de sangue puro Como é que faz sangue puro Eu não sei Eu não lembro agora Eu não tô lembrando Como é que faz Ó Tem um blood pedestal Nossa A gente tem muita coisa aqui Pra descobrir Tem muita coisa Pra gente desvendar aqui Ver pra que que serve E como utiliza Pra gente deixar nosso vampiro Mais forte aqui Deve ter como Fazer um tipo de protetor solar De vampiro Literalmente Tem que ser um protetor solar Top Entendeu Porque é um vampiro Ah Deixa eu ver Protector Protector Pera Protector Ah Não Solar Não Também não tem É Ferrou San Na Também não tem aqui É Ferrou Eu não sei o que a gente pode usar Pra Se defender das coisas Mas A gente precisa de alguma coisa Pelo menos Pra gente se defender Senão a gente tá ferrado Deixa eu ver aqui Fazer um caçapete Pra mim Porque Vai que o caçapete Dá uma protegida ali E a gente já consegue Pelo menos sair A luz do dia Porque se ficar direto aqui Não tem graça Não tem nem como De fazer nada por aqui Deixa eu fazer um caçapete Aqui bonitão Pra gente pelo menos Poder sair a luz do dia Vamos ver aqui Se agora eu consigo sair Tá Ah Mas porque agora tá de noite também Né Agora tipo Não tem nada Whatever Agora Whatever meu parceiro Agora tanto faz Tá Vamos pegar aqui Pou Podemos transformar Ó Que isso Ah Nossa Quando eu tô Que da hora Que da hora Como a gente tá transformado Em lobisomem Eu não posso Meio que Destransformar Desse lobisomem Sacou Então eu fico Com os poderes de lobisomem Junto com o morcego Mas eu não mudo A forma do meu lobisomem E eu tenho meus poderes de lobisomem Ainda A todo o vapor aqui Sacou Mas eu posso voar E tal O problema é que eu perco Toda minha vida Mas tipo assim É bacana essa parada aqui Destransformação Beleza Acho que essa aqui É a melhor forma Que a gente pode ficar Deixa eu beber um pouco De sangue aqui Porque Nossa mas ele gasta muito sangue Pra fazer essas coisas Vou ter que ir lá Buscar mais sangue ainda Ó Eu vou ter que aprender A puxar sangue dos bichos Aqui Como é que faz Pera aí Dá pra sugar ele aqui Não dá Ok Não funcionou do mesmo jeito Tá bom Tá vamos ver aqui O que que talvez Eu tenho que fazer Será que eu tenho que deixar Na outra mão Às vezes é isso Não Não é isso Vamos ver isso aqui Não Não Ok Chupada de sangue Chupada de sangue Tá mesmo chupando sangue Não funciona Pra encher ele Temos que descobrir Como faz pra encher eles Ou será que é só com bichos Que geralmente dá pra encher mesmo Pode ser também que seja isso Cara É Aqui tinha uma minhoca Que É Tinha uma minhoca Acho que ela escapou Paulinho Lembrando que não fui eu aqui A minhoca Ela sumiu por aqui Não sei quem fez isso Eu tinha matado uma minhoca Só que ela é filhote Eu lembro que tinha uma minhocona Grandona ali Que era do Paulinho Meu parceiro de equipe aqui Mas Não tá ali mais Não fui eu Lembrando Lembrando Estou de provas Que não fui eu Que derrotei esse bicho aí Ó Tem um coração de humano aqui Mas mesmo assim Eu não consigo fazer nada Com esse coração de humano Acho que talvez Tem que fazer um altar mais forte Eu lembro Que pra fazer um altar mais forte Precisa fazer esse altar aqui Que precisa de obsidia E ouro Acho que a gente consegue fazer isso aqui Vamos fazer esse altar então Bora já Pra gente já dar uma alpada Topzona Pra deixar a gente mais forte Entendeu Eu acho que Só que aquele ali Já dá pra fazer Pelo menos uma alpada aqui Porque eu tô ligado Que precisa de umas estacas em volta Meio que umas paradas de Em volta Mas a gente não tem Essas paradas Eu não lembro Pelo menos como faz Esse treco Então não adianta Nem eu tentar fazer Que não vai dar certo Tá Deixa eu vir até aqui Vamos vir Pegar um pouco mais de sangue Porque Tá faltando sangue Cadê? Vem cá sanguito Vamos ver um pouco mais de sangue Boa Agora eu vou tentar Agora eu vou tentar de novo Pera um segundo Não é possível Como eu não consigo escalar Pera aí Eu sou um lobisomem rapaz Eu sou um lobisomem Pera aí Aqui Beleza 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 Ai 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 Eu não consigo Tá Acho que distâncias muito altas Acho que ele não consegue Pular e segurar ali Talvez as unhas dele Não aguente muito bem Talvez seja isso É ou talvez esteja aqui Sendo o modo mais forte Lobisomem Mas Por garantir Já testamos várias vezes Já tá bom já Vamos colocar isso aqui Lá embaixo E vamos descer Para a gente conseguir Pegar as lobisetas De lá em lá Entendeu Mas o bom daqui Que a gente agora é lobisomem Então Quero ver Tentar não deixar Eu pegar essa obsidia aqui Porque das últimas vezes Não sei se vocês lembram Mas Tinha vários bichos aqui Não deixando eu pegar As obsidias Entendeu Mas agora quero ver Quem que é Monstro suficiente Para não deixar eu pegar As minhas obsidias Eu quero ver Quero ver Quero ver Tá Vamos ver aqui Vou colocar aqui Esse aqui Eu preciso de mais blocos Preciso de mais blocos aqui Deixa eu pegar um pouquinho mais de pedra Porque Se eu quebrar agora Vai cair no obsidia ali E não tem Para que eu pegar Essas coisas E vai cair no obsidia Tá Vamos ver aqui Colocar esse aqui E Vou colocar esse aqui Aqui por enquanto Beleza Vamos pegar esse daqui Do lado pelo menos A gente precisa de quatro É isso É Se eu não me engano É quatro Para a gente conseguir Quebrar isso aqui certinho E conseguir fazer Esse altar aí Preciso de quatro obsidias Vamos pegar aqui E já então crescer Pou Bola do besta Bola do besta Quebra tudo ali a situação Beleza Vamos pegar aqui Ah Quebrou A minha armadura inteira Cara Eu não acredito nisso Ela derreteu Meu Que coisa triste Que coisa triste Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo Cara Ela quebrou a minha armadura toda ali agora Que coisa Tá Vamos desvirar isso aqui Já que Ah Eu perdi a minha armadura E eu acabei de fazer ela ali E eu perdi já tudo Opa Consegui o peitoral pelo menos Tá Temos o peitoral E a Botinha de volta aqui Não Capacete de volta Tá Vamos pegar aqui E agora Vamos quebrar Essa obsidia aqui Falta só mais uma É isso Tá Deixa eu pegar só Não Mais uma Depois essa daqui Claro Tá Vamos aqui Quebrar essa daqui Eu tô vendo que gastou muito sangue Isso agora Será que se minerar Gasta sangue Acho que gasta bastante Porque Olha ali Tipo assim Eu acho que eu tava com a barra quase cheia Não tava acontecendo de casa ali Opa Quase Quase que eu Caí na lava ali Deixa eu quebrar aqui Essa daqui também Pra gente conseguir Mais uma obsidia Pra gente fazer estereco aqui Porque aí Depois que tem isso aqui Já tem o suficiente pra fazer Tudo pra fazer o altar Pulo eterno Vamos aqui Pegar Colocar aqui no chão E agora Vamos pegar Colocar aqui E agora Pou Beleza Fizemos aqui Esse altar aqui de nível maior Tomara que agora Deia pra gente fazer Ah não Precisa fazer a estrutura De qualquer jeito Precisa fazer aquela estrutura Que eu falei pra vocês Lembra que tinha uma estrutura Que tinha que fazer Pra gente conseguir Utilizar Se eu não me engano Tem que colocar uns blocos de pedra Do lado Esses blocos de pedra De castelo Tipo Parecendo com esse castelo aqui Mas não é essa daqui E colocar Esse treco aqui em cima Esse altar type aqui Mas Isso daqui Eu vou fazendo com o tempo Eu acho que por enquanto Já tá bom Já eu tô um vampiro muito forte Mas Por favor Coloca nos comentários aí Se você tem como fazer Um tipo de protetor solar Pro nosso vampiro Porque Assim Vocês perceberam que é difícil Complicado A gente sobreviver Desse jeito aqui Cheio de Defeito Aqui Nossos vampiros Não conseguem Fazer um monte de coisa E Ele não consegue Ficar a luz do dia E isso é ruim Porque Assim A luz do dia É um horário bom Pra gente fazer as coisas Entendeu Porque a gente não é vampiro Lobisomem pra sempre E nada mais disso Então É bom E ia ser bom A gente conseguir Cara Agora que eu pensei uma coisa Pera aí Olha só Olha como eu sou burro Pera aí Olha só de pegar isso aqui Ué Por que eu não consigo Eu não consigo virar Por que eu não consigo virar um morcego Aqui Aqui Virar um morcego Aqui ó E só voar pra cima Como eu sou besta também Que isso Vamos lá Aqui ó Modo morcego Ativar Beleza Estamos aqui já Acho que eu não posso Voar na chuva Calma Vamos chegar pra cá do ladinho Aqui E desvirar Beleza Desvirei aqui Agora Vamos voltar aqui E pegar um pouquinho de sangue Mas pelo menos aqui Temos um altar aqui de sangue E isso é bom Porque a gente pelo menos Vai poder usar mais pra frente Quando a gente tiver As coisas do certinho Pra conseguir utilizar Olha aqui Tem até ali As paradinhas aqui ó As coisas pra colocar aqui Ah é mesmo Esse aqui pra colocar O coração de humano Aqui coloca um livro Pode ser esse aqui Mas acho que não é esse aqui não E colocar esse coração Esse pote de sangue aqui Só que tem que ser um sangue Boladão né Se eu não me engano E pra isso tem que fazer Uma estrutura Que é uma estrutura Meio complicadinha de fazer Mas a gente vai fazer isso aqui Nos próximos episódios Ok Mas gente Olha só se você gostou Esse vídeo aqui Agora conseguimos virar aqui Morceguitos ok Deixa aí o seu beijo Um like Compartilhe os amigos Um grande abraço Valeu Falou Um grande abraço Valeu E tchau Fui